Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar bastante sobre camisa 9, uma possível nova contratação do Palmeiras. Falamos no vídeo de ontem, Caio Vinícius é o nome da fera. O atacante que tem experiência ampla no futebol europeu pode pintar no Palmeiras. E eu quero falar aqui uma novidade dele, tá? Antes, aplicativo Ono Futebol, para quem não conhece, link na descrição, é totalmente gratuito. Você fica por dentro de todos os lances, todas as informações do nosso Palmeiras, do futebol europeu, tudo o que você precisar tem no aplicativo Ono Futebol. Só clicar aqui no link da descrição. Bom, rapaziada, Caio Vinícius começou a seguir o Palmeiras nas redes sociais. Sabe o que isso quer dizer? É, nada, mas, pô, pode ser que seja um porém, né? Existem negociações iniciando para a contratação desse camisa 9. O Benfica detém o passe dele, emprestou para o PSV, ele que veio do Tottenham. O Mourinho estava doido atrás dele para levar ele para a Roma, porque se encantou com o atacante lá no Tottenham, quando o Mourinho dirigiu o time inglês. E durante o dia desse sábado, esquentou um pouquinho mais o interesse do Palmeiras nele. Tem algumas pessoas que falam que as negociações já iniciaram. Quero sua opinião quanto a isso. Repito, vejo com bons olhos, acho que é um atacante que está preparado para jogar aqui no futebol brasileiro, porque tem uma ampla experiência no futebol europeu, apesar da pouca idade, 26 anos, não é nenhum menino, mas tem um valor de mercado bom, 12 milhões de euros. E o Benfica vai querer tentar algum elo com a sociedade esportiva Palmeiras. Por isso que eu também quero que fique de olho. Seguir o Palmeiras nas redes sociais, o Benfica querendo negociar com o Palmeiras. Tudo isso faz sentido no final das contas, tá bom? Bom, quero falar também que hoje o Palmeiras entregou o seu troféu da Recopa lá na sala de troféus do Allianz Parque, que inclusive já está aberto para a visitação geral. Qualquer um, então, hoje pode visitar a sala de troféus. Entra lá no meu Instagram, que você vai ver todas as informações necessárias para você visitar a sala de troféus. Os nossos capitães, o Everton e Gustavo Gomes, Gustavo Gomes é o primeiro capitão, o Everton é o segundo, eles levaram, então, a taça lá na sala de troféus, fizeram um conteúdo bem bacana, eu achei muito interessante. A valorização dos atletas perante as nossas conquistas, isso é muito importante, não só as conquistas atuais, sim as antigas também, porque o futebol não começou nos anos 90, o futebol não começou em 2015, enfim, vale a pena também conferir tudo isso aí que aconteceu hoje na sala de troféus. E por último, o zagueiro Murilo concedeu uma entrevista aí para a TV Palmeiras e eu queria trazer um ponto bem interessante que eu sempre falo, para quem ainda está reclamando que o Palmeiras jogou mal contra o São Paulo, mas ganhou, joga muito recuado, faz o gol e para de jogar, é o que a gente sempre fala, queremos um jogo mais vistoso, mais ofensivo, lógico que queríamos, não somos hipócritas, mas clássico não se joga, se ganha. E um ponto interessantíssimo que o Murilo praticamente fala isso, que eu vou resumir aqui, ataques ganham jogos, defesa ganham campeonatos. Então a nossa defesa, que ninguém passa, segue sem tomar gol e o Murilo está dando conta do recado e eu quero a sua opinião. Quando o Luan voltar de contusão, você prefere que o Murilo seja a dupla de zaga do Gomes ou você quer o Luan de volta à titularidade? Fique com a entrevista aí do Murilo, um grande abraço e avante palestra. Isso é muito bom, né? Para nós ali atrás vem sempre o grupo todo ajudando a marcar ali e não sofrer gol, isso é muito importante, para dar confiança também para eles ali da frente, para poder marcar gol e poder sair com a vitória é muito importante. Isso é que a gente possa manter essa sequência aí de não sofrer gol é muito importante para todo grupo, toda equipe. A gente sabe que para ser campeão a gente tem que sacrificar ali e é isso que a gente vem fazendo, é manter e sair ali com a vitória de cada jogo. Então sem dúvida nenhuma a torcida vai empurrando a gente ali, a gente vai ganhando força, vai ganhando confiança e a gente vai conseguindo cada vez mais mantendo esse bom resultado dentro de casa. Eu acho que é só manter ali e melhorar cada vez mais para a gente poder sair sempre com a vitória e sem tomar gol. Antes, lá no começo eu vi o calendário e já vi os clássicos, eu fiquei muito feliz. Eu gosto de jogos assim, para mim particularmente, então eu fico muito feliz. E não só os clássicos, todos os jogos a gente tem que ter a mesma seriedade, ter o mesmo comprometimento ali e ir para cima em busca dos três pontos da vitória e dos títulos.